O jogo não precisa, tá ligado? Porque é outro nível. Aí, ó. E, ultimamente, eles prevaleceram. O caos poderia ser banhado, mas não poderia ser destruído. Então, os guardadores levavam a velha sua própria vida e levavam a guardar. O mundo agora estava seguro, mas também era vazio e significado. E, ultimamente, os guardadores chegaram além da velha. Eles sejam o poder do caos em seu lado. Eles deram sua forma e... Não, o problema não é o meu microfone. O problema é o jogo ficar mais alto com o meu microfone. Aí, na hora que eu falar, ninguém me ouvi. Eles criaram a luz e o homem foi a sua criação mais perfeita. Mas toda a luz, eventualmente, ouviria o caos de além da velha. Isso aconteceu, que, além da luz, a luz também veio para o mundo. Hum, entendi. O grande ciclo foi colocado em movimento. Mas o caos se assustou por mais. E tentou descargar a criação dos guardadores. A espalda do caos se derrubou. Maldando os guardadores e derrubando a velha. E a finalidade de horrores se derrubou no mundo. E a finalidade de horrores se derrubou. A espalda do caos se derrubou. Os guardadores se derrubaram a velha por defender o mundo. Eles inspiraram a velha para lutar com o fogo. A ferocidade com a ferocidade. Driven por a infinita sabedoria dos guardadores. O homem se derrubou o mesmo poder do caos contra ele. E através do sacrifício e desigualdade. Uma espalda de guerreiros sagrados foi criada. Uma espalda de guerreiros. Três foram mereng kijken da esencia dos guardadores. Três foram descarga. Três foram mohas batalas, derrubadas e reunidas por J Rubens. Três cidades sagradas que foram construídas nesses lugares amados. Finalmente, a deslizadeza de souls foi colocada para um fim. As três cidades ainda estão para este dia, para a glória dos Keepers. Enquanto a memória dos guerreiros sagrados foi perdida ao tempo. Mas enquanto o corpo imortal deve morrer, o que é imortal é devolver. Essa é a nossa protagonista. Só que aí a gente está quase no final do game, na real. Essa cena aqui já é no final do game. Mano, quem gostar deste jogo, cara, vai por mim. Pode assistir o anime Bayonetta que vai curtir pra caramba. E Bayonetta tem dublado também. Não seja tão entusiasmado. Alguém aqui está mais do que nos abençoe. Se nós sobrevivemos, podemos encontrar as respostas. Agora vamos focar em destruir essas coisas. E realmente esse começo parece bastante com Bayonetta mesmo. Que é aquele começo lá que a gente estava no prédio lá lutando. E nesse jogo aqui vai ter duas árvores de talento, a minha árvore do talento e a árvore do talento da alma. Olha lá, lembra muito o começo de Bayonetta, cara. A gente caindo lá no prédio lá. E aí Essa alma, a ideia dela é meio que me defender quando eu errar os combos. Aqui é bem tutorial. Aqui eu estou com todas as armas liberadas, mas ainda não estou com os poderes liberados. São quatro estilos de armas diferentes no jogo. Tem a espada, tem essa... Esse chicote aí que lembra muito Castlevania. Isso daí acredita se quiser, isso não é um chefe. É um bicho normal que vai aparecer bastante durante o jogo. Inclusive ele vai ficar bem chato. Aqui ó, já estou com outra arma aqui, não estou com a mesma. Mano, essa parte é muito louca, velho. Mano, essa parte é muito louca, velho. E aí E aí E aí E aí Cara, essa transformação dela é muito foda, velho. E aí E aí Isso foi apenas um demonstrativo do jogo. Esse jogo, em partes, ele lembra muito o Elysium Paradise. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti